Amiga Fanta! Você lembra que tinha o comercial da Amiga Fanta e a garrafinha tinha essas ranhuras aqui? Lembra? Tinha fantinha, né? Não tinha lata. A lata era uma coisa cara, coisa decêntrica, uma latona grossa, cilíndrica, bem difícil de você encontrar. Você tomava quando você ia no boteco, quando você ia nos lugares. Você tomava Fanta! É bem legal, né? Dá seu like, se inscreve aí no meu canal, meu amigo. Eu sou animador, faço desenhos animados, transformo vários quadrinhos de bisantigos que ninguém nunca viu animado, transforma em desenhos animados. Queria que você assistisse. Vou deixar o card aí, ó, bem aí em cima. E no fim do vídeo também eu vou deixar. Me ajuda a se inscrevendo aí, que eu tô quase nos mil inscritos. Só falta você me ajudar a chegar a esse objetivo da monetização do canal, pra eu poder receber pelo trabalho que eu faço, né? E eu quero sua ajuda, sua colaboração. Aí, ó, minha coleção de brinquedos e nostalgia. Tão divertido, né? Famitar!